As dificuldades de 2007, cara, é coisa assim inexplicável, de tu não ter o mínimo necessário. Não é de salário, não. Salário era absurdo o que acontecia, de ficar dois, três meses sem receber nada. Mas o pior é não ter, às vezes, poxa, é uma coisa meio complicada, condições de dar ao atleta, de dar à comissão técnica, de dar aos funcionários o mínimo necessário para que eles tivessem força e desenvolver. Não tinha estrutura, não tinha tanta qualidade. Não tinha bola, às vezes, para treinar. Não tinha bola para treinar, não tinha comida. Eu já comi ovo no Bahia para deixar os jogadores comerem carne. A tia falou, Arthur, eu não tenho carne para todo mundo. Eu falei, dá ovo para a comissão técnica e deixa os garotos comerem carne. Aí, dos funcionários dizerem assim, Arthur, eu não tenho dinheiro para voltar amanhã. E você procurar dar dinheiro para os funcionários voltarem, porque não tinha passagem, não tinha determinadas condições de trabalhar. Para você ter uma ideia, quando nós nos apresentamos no Bahia a comissão técnica, no início de janeiro, se eu não me engano, ou em dezembro, agora eu não lembro, estava em greve o Bahia. Os funcionários não queriam começar seu trabalho. não queriam trabalhar. O professor, o senhor está chegando, o senhor não sabe qual é a história. Nós não temos condição de trabalhar. Nós não estamos recebendo. Eu estou com falta disso em casa, falta daquilo. Você imagina no primeiro dia teu de trabalho em que você tenha... Já se envolvido por isso tudo. Por obrigação, quando veste essa camisa, dizer que vai conquistar, que vai ser isso, que vai ser aquilo, que vai ser o melhor possível, as pessoas falam assim, você vai vir amanhã? Você pode dispensar os jogadores, que eu não venho não, porque nós estamos em greve. Então, para você ter uma ideia, o que representou o Bahia nessa época e o que representa o Bahia atualmente.